Eita nóis! E aí galera, beleza? Você já fez fisioterapia? E você já percebeu que todo mundo tem uma história mais ou menos parecida com a sua? Lá, né? Porque tá todo mundo machucado. Bom, apesar da introdução eu não vou falar sobre o negócio de ter histórias parecidas ali na fisioterapia, mas sim uma específica que quando eu fui hoje lá, aconteceu aconteceu o cara tava falando ele ficava falando desse vídeo aí do cara do jornalista decapitado jornalista americano decapitado e eu falo assim naturalmente porque eu não vi o vídeo e aí ele falou assim ah, eu tava vendo a reação das pessoas hoje em dia ele tava falando assim ah não porque hoje em dia o mundo tá tão assim frio essa juventude, não sei o que o pessoal botando na internet o vídeo decapitado e sem sentimento como se aquilo fosse normal e não sei o que o cara tava a primeira vez ali e eu nem respondi mas deu vontade de responder e aí eu respondo aqui em vídeo na minha cabeça a resposta vai pro cara, enfim, não sei que não eu fui criado jogando videogames violentos e eu não consigo ver o cara sendo degolado não consigo, eu vi uma vez quer dizer, eu até consigo, mas eu não acho normal eu não acho normal uma pessoa que acha normal e natural e tudo mais mas o fato é que o cara voltou numa discussão ele foi falando ali com uma senhora e aí girou em torno daquele negócio de videogame violenta e aí meu irmão não não não, chega, para acabou não, não, não videogame, videogame, realidade, realidade videogame, realidade, maluco beleza, vamos fechar aqui acabou sim espalhem o vídeo espalhem essa ideia para o mundo todos do mundo devem pensar assim e eu sou prepotente mas sério, a mulher falou o jogo tem que matar e assim né mano me coxando eu vou falar Kim, irmão eu sou o cara que joga jogos e não mata as pessoas não, não sou eu não sou eu enfim, não falei nada mas eu quis compartilhar com vocês nesse dia de vena e eu estou devendo, na verdade, quase mais ou menos dois vídeos para vocês do dia 20 e do dia 12 eu vou acertar isso eu só preciso de temas se vocês quiserem me ajudar aqui embaixo ele colocou para fazer um vídeo na cozinha já estou planejando já estou fazer bicho de pé eu acho que é isso aí galera e se você gostou desse vídeo pode comentar aqui, deixar seus likes, seus favoritos e compartilhamentos e tudo que você sabe todos os canais que você assiste muito que você gosta muito e é só falou e aí e aí e aí e aí